Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma resenha de uma base que eu testei, venho testando já faz mais ou menos um mês, eu quero compartilhar aqui com vocês a minha resenha dessa base, que o tema principal desse quadro do canal, que é Make Up By Me, é em busca da base perfeita. Geralmente vocês vão encontrar aqui nesse quadro Make Up By Me, produtos referentes à pele, produtos para pele, principalmente para pele madura e pele oleosa, que é a minha pele, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a resenha dessa base aqui da Ruby Kisses e eu espero muito que vocês gostem dessa resenha. Então gente, antes de eu começar a compartilhar com vocês a minha resenha sobre essa base, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda e já deixa seu gostei aí embaixo também, e deixa seu comentário para se você por acaso já usou essa base, se você tem essa base, comenta aqui embaixo também a sua experiência com ela, para que a gente possa ajudar outras pessoas com as nossas experiências também, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês eu aplicando essa base no meu rosto. Então vamos lá gente, começar a testar essa base da Ruby Kisses, da By Kisses, que é a base líquida mate deles, que é efeito mate de alta cobertura, como vocês podem ver aqui. A minha cor é a cor bege, tá? Então vamos lá que eu vou começar a aplicar. Eu gosto de aplicar essa base, gente, com o pincel, foi a forma que eu mais gostei. Ela aceita também eu aplicar com a esponjinha, mas a forma que eu mais gostei, que minha pele mais gostou foi com o pincel, então vou aplicar com o pincel, tá bom? Então vamos lá. Ó, não tem nada na minha pele, minha pele está limpa, hidratada, mas não tem primer, não tem nada na minha pele, tá? Só vou prender aqui meu cabelo. Então vamos lá começar a aplicar, gente. Ela vem assim, ó, e eu achei tão fofinho o jeito dela, que ela é de pump, ela é bisnaguinha, mas ela tem um pumpzinho e é uma graça. Aí eu gosto de aplicar assim no pincel. E vou espalhando em todo o meu rosto, vou aplicar de um lado para vocês verem a cobertura dela. Aqui eu já adianto para vocês que é power, cobertura muito alta. Ela tem um cheirinho gostoso, um cheirinho de produto de cosmético mesmo, sabe? Se você se incomoda com o cheiro, ela tem um pouquinho de cheiro, mas não é um cheiro assim muito forte, é um cheiro gostoso. Ela é bem fácil de aplicar, a espalhabilidade dela é muito boa. Vou pegar mais um pouquinho de produto, ela rende bastante, tá? Primeira vez que eu vou usar essa base, eu coloquei um monte, que eu tenho uma mania de colocar bastante base no meu rosto. E não vai colocando muito, coloca aos pouquinhos, que ela rende, ela espalha bastante. Gente, só uma camada, olha o tanto que ela cobre, ela cobre até a alma. Ela tem uma cobertura muito alta, ó, a diferença de um lado para o outro. Ela fica com a corzinha assim meio amarelada no meu rosto, mas depois ela oxida e ela fica legal, tá? Ó, uma camada. Agora eu vou aplicar do outro lado. Pronto, gente, ó, a cobertura dessa base fica assim com uma camada só. Eu não sinto necessidade de aplicar uma segunda camada, mas ela aceita camadas, mas eu não vejo necessidade. Ela cobriu tudo, 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 tudo. Agora eu vou terminar de fazer minha maquiagem, daqui a pouquinho eu venho falar com vocês sobre essa base, tá bom? Então, gente, eu mostrei pra vocês aí, né, eu aplico nela no meu rosto. Mostrei pra vocês aí o poder de cobertura que essa base tem, né, que foi o que mais me deixou encantada nessa base. O poder de cobertura dela é uma cobertura power, bem, ela fala aqui efeito mate, alta cobertura e, nesse quesito, ela é bem, foi o que mais me chamou minha atenção nessa base, foi a cobertura dela. Então a base é nesse formato pisarquinha aqui e é o formato de punkzinho, como eu mostrei pra vocês, que é bem legal, bem charmosinho, né, pega essa tampinha assim. E ela vem com 30 gramas de produto, que é geralmente a quantidade de produtos que vem em todas as bases, né, que a gente já conhece. Aí aqui vem escrito super mate, ela realmente é bem sequinha, é bem mate, minha pele tá super sequinha, eu vou fazer o teste de transferência com vocês. E é base líquida e aqui efeito mate, alta cobertura. Aí aqui atrás, né, me falando as especificações do produto. A minha cor é o tom bege, que foi o tom que mais se adaptou com a minha pele. Aí aqui vem escrito assim, ó, Rubikissi Super Mate Base Líquida, opa! Super Mate é uma linha de produtos para a pele, com exclusiva fórmula que promove acabamento mate e alta cobertura. Isso, ok, ponto positivo, realmente é isso mesmo que ela fala e é isso que ela promete e cumpre. A base líquida super mate está disponível em 12 cores, desde a mais clara à mais escura, para todas as tonalidades de pele. Na hora que eu fui comprar essa base, eu não vi todas as tonalidades, mas que deu para perceber que ela atinge uma boa quantidade de cobertura, de tonalidades, para a maioria das brasileiras. Eu acredito que, pô, seria muito legal se tivesse uma gama maior ainda de cores, né? Porque o Brasil é um país com uma miscigenação muito grande e tem tonalidades de peças, tonalidades de pele. Então, quanto mais as empresas investirem nesse quesito de tonalidade nas bases, melhor é para a gente, né? Que a gente vai poder achar o tom ideal para a nossa pele. Agora, vamos aos quesitos que eu sempre vou avaliar nesse quadro, né? Make Up By Me, em busca da base perfeita, eu sempre vou avaliar alguns pontinhos aí, que são esses fiéis que eu acho que é importante em uma base para uma pele madura e oleosa. O primeiro ponto que eu vou avaliar é a durabilidade. A durabilidade dela, ela não promete, a durabilidade aqui na descrição do produto, não promete nenhum tempo de duração na pele. Mas na minha pele, ela durou em torno de seis a oito horas, que é ótimo. Tirar muitas bases na minha pele duram em torno de quatro, cinco horas, porque minha pele é super oleosa. Deixa eu falar isso para vocês. Então, ela dura nessa média aí de seis a oito horas, é ok. Tá super válido, ponto positivo aí nesse quesito. Porque essa durabilidade de bases varia muito de pessoa para pessoa, varia muito de pele para pele. Varia também muito de clima. Essa base, ela durou esse tempo, né? No inverno, estamos no inverno, mas eu não sei como que ela vai se comportar no verão. Mas no inverno, na minha pele, ela durou em torno de seis a oito horas. Vamos ver a transferência dela. Eu trouxe aqui o papel higiênico, vamos ver se ela transfere na minha pele, gente. Ó, tô apertando bastante. Ó, ela transfere um pouquinho. Aqui não, transfere bastante. Aqui do outro lado. Nesse quesito aqui, aqui é sinceridade, gente. Ela transfere, tá? Na minha pele aqui, oleosa e muitos podes abertos, ó. Ela transfere. Vocês estão vendo, né? Ela transfere. Então, nesse ponto, ela não passou. Mas eu continuo gostando dela, eu continuo amando do mesmo jeito, tá? Outro ponto que eu vou sempre avaliar na base é se ela marca as minhas linhas finas de expressões. Como eu já falei pra vocês, eu tenho 32 anos e tenho algumas linhas fininhas aqui abaixo dos meus olhos, que é natural, que é normal, né? Aqui eu não tenho. E tem... não tenho. Só tenho aqui umas linhas finas e essa linha aqui, que é uma ruguinha que eu tenho. Eu sempre tive. Desde adolescente que eu sempre tenho essa ruga. Então, pra esse ponto de marcação, ela não marcou, gente, ó. Vou aproximar bastante pra vocês verem. Ela não marcou minhas linhas de expressões. Um de que ela marcou um pouquinho foi aqui no cantinho do meu nariz, que é normal pra todas as bases, principalmente por ela ser mate. Bases, mate, marcam mesmo. E essa marcou o mínimo. O mínimo que ela marcou foi aqui no cantinho do meu nariz, tá? Então é isso. Só um pouquinho, mas nem dá pra perceber. Se aproxima muito, sim, que dá pra perceber, mas é uma coisa bem imperceptível mesmo. Outro ponto que eu sempre vou avaliar nas bases, que vai ser a marcação de poros. Eu tenho muitos poros abertos aqui e no meu nariz. Então, se a base marca meus poros, isso me incomoda demais. Eu já fiz algumas resenhas de algumas bases aqui e vocês viram, né? Que sempre me incomoda quando a base marca os meus poros. Essa não marcou aqui os meus poros. Não estão marcados. Onde que ela marcou um pouquinho, mas foi bem pouquinho, coisa bem sutil, foi no meu nariz. Geralmente, no meu nariz não tem jeito, né? No meu nariz, ele é chatinho pra base. Então, ele marcou, ela marcou um pouquinho os poros do meu nariz, mas também nada que me incomode, nada que me impeça de usá-la no meu dia a dia ou de usá-la em ocasiões assim que eu vá sair. Então, ela passou nesse ponto de marcação de linhas finas e marcação de poros. Um outro ponto que também eu vou avaliar nas bases, que eu avaliei nessa, é a forma como ela sai na pele. Se ela sai feio. Essa não sai feio. Ela não dá pra ver que tá saindo, tá? O primeiro que ela saiu foi no meu nariz, na minha testa e aqui, que é natural das bases, que ela começou a sair, mas não saiu daquela forma feia. Saiu de uma forma natural, digamos assim. Então, ok. Outro ponto que também eu avalio nas bases é a oxidação na pele. Se a base oxida muito ou se ela oxida pouquíssimo. Essa oxidou um pouquinho só no tom da pele, mas oxidou pro bem, porque ela ficou bem amarelada, vocês viram, né? Quando eu apliquei no meu rosto, depois ela foi oxidando e acentou na minha pele. Então, ok também, ela não oxida tanto assim, nada demais. Um outro ponto também que eu estou avaliando nas bases é se ela estoura no flash. Geralmente, eu não uso flash pra tirar foto, mas eu avaliei esse ponto nessa base. E eu vou mostrar pra vocês uma foto com pouca luz. Eu usei flash e eu não acho que ela estourou, nada aí. E outra foto que eu estou mostrando pra vocês agora, que é sem nenhuma luz. Também eu não acho que ela estourou. Então, nesse ponto, ela passou. E agora, gente, vamos avaliar o teste da água. Vamos ver se ela vai escorrer, se por acaso você chorar, se por acaso você levar um respinguinho de água na rua. Vamos ver se ela vai derreter. Eu vou aplicar água termal, tá? Eu sempre aplico água termal na pele, porque água termal é água, né? Então, vamos lá. Tô aplicando, gente, ó. Vamos ver se ela derreter. Ela saiu um pouquinho no papel, tô tirando aqui. Ai, gente, ela é resistente à água, tá? Eu já sabia. E caiu um pouquinho aqui no meu olho. Mas, ó, ela é resistente à água se por acaso você tomar banho. Banho não, né? Se por acaso você tomar uma enxurrada de água. Ou se por acaso respingar água no seu rosto, você não vai ficar se desfigurando no meio da rua, tá vendo? Só que quando eu vou tirar aqui, ela é tão sério, tá? Como eu já falei pra vocês, ela é tão sério mesmo, ó. Então, teste da água, ok, ela passou. Eu não falei pra vocês, gente, o preço que eu paguei nessa base ainda, né? Eu paguei R$29,90 nessa base e eu acho que super valeu a pena. Ela, esse preço dela, pro custo-benefício, está ótimo, maravilhoso. R$30,00 na base de acabamento mate, alta cobertura, que tem todas essas qualidades que ela tem. Está super válido. Eu surpreendi com essa base, tá? Ela passou no meu teste de qualidade aí, base perfeita. Em busca da base perfeita, ela leva esse carimbo aí, tá bom? Então, é uma super base que eu super indico pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha resenha aqui, que eu vim compartilhar com vocês, essa base da Rupi Kisses, da By Kisses. E deixa um comentário aí embaixo se foi o que vocês acharam desse produto. E eu vou ficando por aqui, gente. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.